Algumas coisas podem acontecer e revelar o monstro. Este homem, cujo único objetivo era salvar seu filho de uma doença terminal, exigiu que todos que moravam em uma pacata vila pagassem muito mais para continuarem morando. Após não conseguir todo o dinheiro que precisava para o tratamento, seu filho não resistiu e veio a falecer. Em um ato desesperado de insanidade, ele mata todos os moradores da vila e se mata. Chaves é uma série mexicana conhecida em toda a América Latina. Não só no meio das crianças, mas de todas as idades. Mas você sabe por que Chaves é tão adorado até hoje? Não! Será que tem algo em oculto que nunca nos revelaram? Prepare-se, vou te contar uma historinha em alguns minutos. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Deixa eu voltar. Mas antes, se inscreva no canal se não for inscrito. Deixe o seu like nesse vídeo para fortalecer. Quero deixar claro que essas informações são apenas teorias, criadas por vários sites e blogs na internet. Então, meu amiguinho, você é responsável pelos seus comentários. Vamos lá! Tudo começa em uma vila que, na verdade, é um pedaço do inferno. Pois lá podemos notar que existem muitos pecados, como por exemplo, a ira, a inveja e a preguiça. E muitos outros. E dentro dessas quatro paredes, que aparentemente não tem teto, homens e mulheres são forçados a suportarem uns aos outros ao longo da sua vida. A vila é um lugar sombrio, cheio de cinzas, que transmite uma mensagem de desespero e opressão. Sem começo e nem fim. Tudo é confuso. A porta do local sempre leva a lugares pequenos e diferentes, como a barbearia, a sala de aula ou um restaurante. Dona Clotilde, a bruxa dos 71 como é conhecida, não se cansa de fazer suas magias para tudo na vila continuar perturbador. Ela possui um gato-cão, que se chama Satanás, e causa pavor entre as crianças que ali moram. Quem aí dos homens nunca se encantou pelas belas garotas, Pathy e sua tia Glória? Isso porque elas são Beuzebú e Belfegor, transformadas em armadilhas de atração, ou seja, demônios femininos tentando seduzir o Chaves e o seu Madruga. Pequeno Chaves, na história, o barril onde ele sempre aparece é apenas um esconderijo e ele divide o apartamento de número 8 com alguém que nunca apareceu em nenhum episódio. A porta do apartamento também nunca chegou a aparecer. Com quem será que Chaves mora? E você já parou para pensar por que nos fazem rir, mesmo já conhecendo a piada ou já imaginando o que vai acontecer exatamente? O que será que os diretores fizeram com a gente? Alguns pesquisadores descobriram que um ator fixo do elenco fazia parte de uma loja maçônica muito poderosa no México. Esse grupo de maçons tomavam até decisões importantes da política do país de Chespirito, um apelido carinhoso de Bolanos. Sendo assim, o seriado se espalhou facilmente mundo afora, começando pela América Latina, com o objetivo de que mensagens subliminares da maçonaria fossem transmitidas para o grande público. E isso explica o número de mensagens subliminares no seriado. E esse foi o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários. Hashtag parte 5. E não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho